Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês os favoritos do bebê Os produtos que eu usei até hoje com o Lucas, o Lucas já fez 8 meses Então eu reuni assim tudo que eu acho que vocês deveriam testar na casa de vocês Que eu acho que com certeza vocês vão gostar Nesse decorrer desses 8 meses eu fui trocando de marca, usando um produto aqui, outro ali E eu cheguei em si nos meus favoritos, nos que eu com certeza indico pra vocês comprarem Todos os itens que eu mostro pra vocês aqui hoje tem pra vender lá no site da Amazon Então tem link aqui embaixo no box de informação Só você clicar aqui embaixo no box de informação vai ter link direto pra cada item desse daqui Vai ter um link direto, então você vai ter um trabalho nenhum Lembrando que na Amazon você tem benefício de frete grátis pra quem é Amazon Prime Então se você não é ainda, você pode testar por 30 dias grátis E depois você paga R$9,90 e você pode cancelar a qualquer momento Eu acredito que você não vai cancelar porque são muitos benefícios Eu tenho Amazon Prime, eu vejo filme, vejo série, o Lucas vê desenho E tem esse benefício de você comprar com frete grátis, com os produtos elegíveis, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link de tudo Então já deixei avisado aqui no início do vídeo, que aí você fala assim Ah, mano, dá o link da bolsa Tá, tudo aqui embaixo no box de informação, só você conferir aqui E bora lá começar, já que eu falei de bolsa Vamos mostrar minha bolsa favorita do Lucas Quem me acompanha no Instagram, vê ela direto Porque eu só saio com ela, que é essa bolsa aqui Essa bolsa aqui, ó, da Lend Essa marca Lend é a marca original desses modelinhos de bolsa E, gente, é muito boa Tô oito meses usando ela e, assim, ela não deixa a desejar em nada Se você tá na dúvida se comprava ou não, compre, tá? Ela tem um preço bom, tá? Pra bolsa de maternidade, bolsa de criança, tem um preço bom E é uma bolsa que você não vai usar só quando o seu filho é bebê, sabe? Eu uso ela desde a maternidade Eu levei ela pra maternidade comigo e uso ela até hoje Porque ela é grande, ela é espaçosa Tem bastante compartimento, sabe? Tem muito, muito compartimento mesmo É muito legal, ó Tem compartimento pra você colocar lenço umedecido Tem aqui na frente é toda com térmico, né? Aí tem lugar pra você colocar uma madeira Aqui do lado também é térmico Assim, ó Vocês estão vendo? Então é muito, muito legal essa bolsa Eu super indico vocês a comprarem Então se tá com dúvida se vai comprar ou se não vai Compra, porque assim, vale super a pena Vocês não vão se arrepender E é uma bolsa que vocês vão usar por anos E ela tem todos os acessórios Você pendurar no carrinho, prender no carrinho É toda pensada pra gente, né? Mãe Então, ó Minha primeira indicação pra vocês É a bolsa da Lend E como eu já falei Tem link aqui embaixo pra vocês Direto pra essa bolsa aqui Minha, por sinal, tá até cheia Porque eu deixo essa bolsa sempre montada, sabe? Na hora de sair fica mais fácil Agora eu vou mostrar pra vocês Os produtos que vocês me pedem muito Lá no direct, no Instagram Segue no Instagram e segue lá ArrobaBailuanaViana Vocês me pedem muito Luana, qual item tal você gosta mais? Então eu reuni Essas maiores dúvidas E trouxe aqui pro vídeo pra vocês Que aí já sana dúvidas de todo mundo Então vamos começar com o higiene, né? Lenço, pomada e fralda Lenço, eu não tenho dúvidas Os meus favoritos são esses aqui da Huggies Que é esse amarelinho Eu gosto tanto desse amarelo Quanto do verdinho clarinho Que é um que é mão, rosto e corpo E gosto também do vermelho São os três favoritos Esses da Huggies eu gosto muito, muito, muito Não é aquele pano molenga, sabe? Então na hora de limpar o neném É muito mais prático Porque ele é uma toalha mesmo Então você consegue ir dobrando Pra poder limpar o bebê Você gasta menos lenço umedecido E não é aquele negócio molenga Que te suja toda, sabe? Pra limpar o neném Eu não gosto de lenço assim Me conta aqui nos comentários Qual tipo de lenço que você gosta Se você gosta desses mais molenguinha Ou se vocês gostam desse Que parece uma toalha mesmo Que é maiorzinho Que é mais denso Que você consegue manusear melhor Na hora de trocar o neném Me conta aqui embaixo Que eu quero saber O meu favorito são esses da Huggies, tá? Menos aquele verde Aquele verdão florescente, sabe? Que é um da linha mais barata deles Aquele eu não gosto, tá? Eu gosto desse Do verdinho clarinho Que o verdinho clarinho É pra mão, rosto e corpo E do vermelho São os três que eu gosto Pomada Eu sempre compro o packzinho assim, ó É também da Huggies Essa daqui é a pomada Supreme Care Que é da linha vermelhinha deles Também maravilhosa, gente Não é aquela pomada pegajosa Que você passa no neném Pra tirar É só a graça Não é Ela protege O Lucas nunca assou Ele usa essa aqui Desde recém-nascido, tá? Ele usou um tumbinho só de mostela Depois nunca mais comprei Comprei só dessa E ele usa desde recém-nascido Ele nunca assou Nunca assou Eu passo Na próxima troca de fralda Não tem nem mais pomada Você não precisa ficar limpando Esfregando a pele do bebê Pra poder tirar a pomada Igual tem outras por aí Então essa daqui Eu super indico pra vocês De olhos fechados Vocês vão gostar Me conta aí depois Se vocês gostaram dessa pomada aqui Porque essa aqui é minha favorita Eu vejo promoção Eu compro um monte Minha gaveta tá lotada, gente Fica sempre de olho no site, gente Da Amazon Porque assim Tem muita promoção por lá Então quando aparece alguma promoção Você corre, compra E quem é prime Tem aquele benefício, né? Que você não precisa nem se preocupar com o frete É só colocar no carrinho Fechar a compra E esperar chegar Agora a fralda Fralda tem um dilema Eu gosto de duas fraldas De marcas diferentes É... Uma que eu usei muito E uso muito até hoje É o último pacote de fralda M Que eu tenho É esse daqui Que é o da Pampers Comfort Sec Tá? É essa daqui, ó Ele tá usando o M ainda Ela não tem a cintura elástica Mas isso não atrapalha em nada Ela é muito, muito boa Eu gosto muito dessa fralda E depois dessa aqui Vem a Hugs Supreme Care Essa fralda aqui também é minha favorita São as duas que eu usei no Lucas Desde recém-nascido Não deu alergia Não deu nada Nunca aconteceu de ficar vazando xixi Já aconteceu de vazar xixi Mas com outras marcas de fralda Que eu acabei testando no meio do caminho Mas as duas que eu fui fiel mesmo Até hoje Foram essas daqui A da Huggins e a da Pampers São maravilhosas Não tenho o que reclamar das duas Essa daqui é G, ó A cada ali é M Ele tá terminando de usar M Aí eu não tenho mais M aqui em casa Ou eu vou comprar mais M Ou eu vou partir pra G Eu vou decidir o que eu vou fazer Porque a G é a partir de 9kg Ele tá com 8kg e pouco Então eu acredito que já deve usar a G E como eu falei pra vocês Que eu vejo promoção Compro no Momt Meu guarda-roupa tá cheio de fralda Gente, tem muita fralda mesmo Porque eu compro e faço estoque mesmo É só ver uma promoção que eu faço estoque Falando nisso, gente Me segue no Instagram Porque quando eu vejo promoções assim Eu coloco o link lá nos stores Só vocês não perdem E outra coisa importante Eu criei um grupo Lá no Telegram Onde as meninas compartilham dicas Elas compartilham quando vem em promoção também Eu converso com vocês por lá também Vou deixar o link do grupo do Telegram Aqui embaixo também No box de informação pra vocês Agora vamos para sabonete, gente Sabonete eu uso de todos os tipos Agora eu já uso Mamãe e Bebê Uso vários Mas um que eu gosto muito, muito, muito Que eu sempre compro quando eu vejo É esse daqui, ó Que é o da Johnson Hora do Sono Não sei se tá focando aí pra vocês Esse sabonete é muito cheirosinho Se ele funciona pro bebê dormir melhor Não sei Mas ele é muito cheirosinho, gente Muito gostosinho O preço dele é mega bom Então vale super a pena Eu comprei uma vez só a embalagem rígida, né Que é a embalagem mesmo E depois eu vou comprando só assim, ó O sachê Que aí eu economizo Porque é mais barato Pra você comprar assim No formato de sachê O hidratante, gente Eu super indico isso aqui pra vocês É... Eu uso desde bebezinho Dura muito, 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 muito Porque o vidro, ó Vem 500ml, tá? Então você vai comprar um hidratante Vai durar meses, meses Muitos meses mesmo Não se preocupe Isso aqui dura muito Porque ele rende muito Que é o da Mustela Que é o Hidra BB, tá? Tem link dele aqui embaixo também No bloco de informação Tem 500ml O Lucas nunca ficou com a pelinha ressecada Carocinho Não deu nele Coisa que deu no Alexandre Quando no Alexandre era bebê E eu tô usando todo dia Eu dou banho E passo hidratante no corpo dele todo Eu só não passo no rostinho, tá? Eu evito o rosto Mas no corpo todinho eu passo Ele adora Porque a gente faz aquela massagem, né? O bebê ama E é muito gostoso O cheiro é um cheiro neutro Não é aquele cheiro forte Que vai incomodar você e o bebê Mas é um cheirinho gostoso, sabe? Vale muito a pena, gente Que é um hidratante que vai durar a vida Sério Esse aqui é super indico Comprem Comprem, comprem, comprem Sabe aquele comercial? Compre batom? Não Comprem esse hidratante aqui Que vocês vão adorar Aí uma coisa que me salva Quando eu dou vacina no Lucas Sempre perguntando Ah, no Lucas teve reação Como é que ficou? E tal Ele não tem tido muita reação E um produtinho que eu uso Muito, muito nele Assim Salva a vida Vou dar até com o último pedacinho aqui Porque dura muito também Você compra uma caixinha Que vem um monte Você vai cortando Pra poder usar Então não se preocupe Você vai comprar uma caixinha disso aqui Vai durar as vacinas do seu filho Quase todas, sabe? Dura muito, muito, muito Ó Eu tô no último pacotinho E ele já tomou a vacina de sete meses Agora é só com nove Então vai durar até a vacina de nove meses Que é o show febre É uma compressa Como que funciona isso aqui? Isso aqui é um gelzinho Tem oito horas de duração Ele promete não deixar ficar com muita febre o bebê Mas ele é geladinho Então ele é legal pra você Quando você dá a vacina O médico pede Faz compressa pra... Só que fazer compressa num bebê, gente É muito difícil Eles não deixam Então isso aqui é um adesivo Você corta Cola onde deu a vacina Vai ficar geladinho ali Tranquilo A gente não incha Não fica vermelho Maravilhoso Foi o que salvou aqui em casa Porque o Lucas não deixa fazer compressa Não adianta Não deixa Então isso aqui também É aquele mesmo esquema, sabe? Não é compre batom não É compre chofer São dois produtinhos E vou pra dois produtinhos de alimentação, né? Porque o Lucas já iniciou a fase de alimentação Então eu vou mostrar dois itens, assim Que até o momento foram meus favoritos Não vivo sem O Lucas amou também Então foi o que ele adaptou Já mostro pra vocês O deles é o repelente Vocês me perguntam muito Qual o repelente que eu uso no Lucas Eu uso esse daqui, ó Que é o Expose Ele é pra bebês a partir de três meses Você passa, ele protege durante seis horas Tá? Eu passo no Lucas quando eu vejo que tá com mosquitinho Porque, gente, mosquito Acaba com o Lucas Ele é meio alérgico à picada de mosquito Então quando pica Fica vermelho Fica um carocinho É horrível Então tem sempre que tá protegendo Aí eu uso esse daqui Que é a partir de três meses de idade Antes de três meses Não pode usar repelente, tá, gente? Só a partir dos três meses E filtro solar Também moro no Rio de Janeiro Um sol escaldante Precisamos de protetor solar E o que eu uso no Lucas Por recomendação até do pediatra dele mesmo É esse daqui, ó Da Mostela Fator de proteção 50 Ele também é muito, muito bom Ele não tem cheiro forte Ele não fica branco Ele é fácil de espalhar Ó Zero cheiro, gente Eu coloquei até muito aqui, ó Ele parece uma aguinha, sabe? Aí você espalha, ó Ele espalha super fácil E não fica branco, tá vendo? Ó E ele rende, ó Consegui passar Aqui no dorso da minha mão Até aqui embaixo Ó, todinho E ele é meio hidratante, sabe? Bem gostosinho Cheiro zero Tá? Não fica pegajoso Fica um toque assim Sedoso, gostoso Muito, muito bom Me adaptei muito a ele Então se você tá na dúvida De qual protetor solar Comprar pro seu bebê Esse aqui da Mostela Foi a recomendação do meu pediatra E eu amei, gente Eu comprei esse aqui pro Lucas E tô usando só esse aqui nele E agora vamos para alimentação, gente Eu tenho dois itens pra mostrar pra vocês Tá? Os dois, assim Favoritos Se você tá na dúvida de que comprar Sabe nesse vídeo aqui Com dúvida de qual comprar Super indico O primeiro copo Incrível que pareça O copo que o Lucas mais se adaptou Foi esse copo aqui da Avent Que ele é de canudinho, gente É o melhor jeito que ele bebe água Nesse copinho aqui Então quando eu vou pra rua É esse copo que eu levo Que ele é mais prático Ele não fica se babando todo Se entornando na água toda Então ele suga Desde o bebezinho Ele fez seis meses Começou a tradução alimentar Eu já inseri esse copo aqui nele Ele se adaptou super bem E ele é mara pra carregar na bolsa Porque ele tampa aqui, ó Ele dobra o bico pra baixo E não vaza Então pode carregar na bolsa tranquilamente Tem alcinha aqui pro bebê segurar Então ele se adaptou muito, muito, muito Com esse copo aqui Mais do que aqueles outros copos Que é com bico de mamadeira, sabe? E eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês A cadeira portátil de alimentação Primeiro eu vou mostrar pra vocês A finura dessa cadeira Olha isso aqui, gente Olha o tamanho disso Cabe em mala de viagem Cabe em qualquer cantinho do carro É mara porque você pode usar em casa Depois você pode usar no restaurante Muito legal, gente Tem uma bandeja aqui, ó Que ela é removível Tá vendo? Pra você lavar Você terminou de comer Você lava lá E bota no escorredor Pode ir na máquina de lavar também Lavar não Máquina de lavar louça, né? Não de lavar roupa, gente Aí ela é assim, ó Toda pequenininha Aí você abre ela assim, ó Olha que prático, gente, ó Ela é assim Esse estofado aqui dela sai Ele é plastificado Então é fácil de limpar Você passa um paninho Geralmente eu jogo álcool Você tenta com um paninho Limpa super fácil E aqui embaixo é plástico Então o bebê não senta direto no plástico, sabe? Tem um acolchoado aqui Bem gostoso o bebê sentar E ela, gente Tem o pezinho aqui embaixo, ó Que ele nivela Vários tamanhos diferentes Você consegue ajustar a altura na cadeira E ele vem com os cintos, tá vendo? Que isso aqui você vai prender na cadeira de vocês Na cadeira da mesa de jantar de vocês Na cadeira do restaurante Ela prende em qualquer cadeira, tá? Ó, ela vem com o cinto pra prender nas costas da cadeira E embaixo da cadeira A única recomendação é essa A cadeira tem um encosto atrás Do mais Ela tem um cintinho aqui de três pontos aqui, ó Pra você colocar na cinturinha do neném E você encaixa a bandejinha aqui Pro bebê usar, ó Muito compacta É... Fácil de limpar Fácil de carregar Gente, super indico pra vocês, ó Pra fechar também Você só aperta esses dois botõezinhos aqui E... E... Fechou E agora a gente fecha os pés Os botõezinhos também embaixo Você fecha E olha o tamanzinho, gente Por isso que eu indico essa cadeira pra vocês Não compre aqueles cadeirões enormes Não, porque Ocupam muito espaço na sua casa Quando você vai pra rua Você não consegue carregar ele Porque é muito grande Não tem como Então, essas cadeiras assim Cortar, atenção É a melhor opção pra vocês Sério Vai na minha Que você não vai se arrepender Tá? Não vai se arrepender mesmo Link tá aqui embaixo No box de informação pra vocês Desse modelinho aqui E, gente, ó Maravilhoso E essa alça aqui Você consegue prender uma na outra E consegue carregar no ombro Muito top, gente Aproveitando que eu estou falando da Amazon Eu queria indicar pra vocês O programa de associados da Amazon Brasil Como funciona, Luana? O que que é isso? O programa de associados da Amazon Brasil É um programa que te permite Você ganhar um dinheiro extra na internet Isso mesmo E é muito fácil Eu vou deixar o link aqui embaixo No box de informação Só você clicar ali Faz o cadastro bonitinho Depois de terminar o cadastro Você vai receber um ID Que é o seu código de identificação De associado Com esse código Você vai gerar links Dos produtos que você gosta Que você indica Nas suas redes sociais Com esse link Você vai divulgar O link do produto Exemplo Eu tenho esse iPhone Quero divulgar esse iPhone Você vai lá no site da Amazon Vai pegar o link desse iPhone aqui Com o seu ID ativado Que é o código que identifica Que você é você Vai divulgar nas suas redes sociais Quem comprar esse iPhone aqui Através do seu link Que você ganha comissão E as comissões são muito boas Vai de 7% a 15% Então vale super a pena Eu sou uma associada da Amazon Brasil E super indico vocês fazerem o cadastro Lembrando as duas regrinhas Que você tem que ter Pelo menos 300 seguidores E ter uma conta bancária Para depois você receber O seu pagamento Então é isso O link está aqui embaixo No box de informação Não deixa de se inscrever Se inscreve aqui Aproveita que você vai aqui embaixo Se inscrever no programa De associados da Amazon Brasil Já clica em gostei nesse vídeo E deixa um comentário Combinado? Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau